Oh, oh, ei, Petinho, eu digo pra tu Sei que tu é cabra testado Sei que vem me gravando Sei que dá cargas no gado Petinho, eu quero dizer Um dia eu corro com você E amarro um touro brabo Beijo não tá assombrado Correndo nos tabuleiros Abraça-se todo o tempo Por si pra mim, por si guerreiro Tem tudo e não falta nada Que vem da segunda glada O grupo paixão de vaqueiros Paz, minha rica, companheiro Eu digo que sou seu fã Nesses momentos atandero Ontem, hoje e amanhã Eu vou enfrentar a filha com você Com Maiane e com Camila Sei que vou pro Instagram Eu sou seu fã É vaqueiro do povão Marra dedo inteiro bravo Faz vareta, faz murão Daqui eu digo a você Que hoje na quinta do JG Vou ter pegado o meu irmão Mas eu vou botar o G.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O